Vinícius Fernandes Fernandes Noventista Galera, Vinícius Fernandes aqui, o Noventista Trazendo pra vocês conhecimento Sobre uma coleção raríssima De bonecos Tem a ver com Power Rangers Tem a ver com comandos em ação Ao mesmo tempo Uma fusão aí anos 80, anos 90 Que é, essa coleção aqui Power Forces Ou Mighty Rangers De 1994 Da marca New Ray Toys Essa coleção, ela foi lançada Com os dois nomes Que eu falei, a mesma coleção Porque Eles estavam querendo aproveitar O sucesso dos Power Rangers Inclusive Os bonecos dos Power Rangers Aqueles que viram a cabeça Também saíram coincidentemente Em 94 Então, naquele momento Que os filhos falavam Mãe, pai Compra pra mim boneco dos Power Rangers Os pais chegavam E achavam Isso aqui Que saiu lá no exterior Saiu aqui no Brasil também Eu tive o boneco Preto E meu irmão teve o verde Só que os nossos As cabeças eram outras O do meu irmão Ele tinha uma cabeça De cobra naja E o meu Ele não tinha essa cabeça Baseada nos Power Rangers Então tem essa versão deles Que as cabeças são Mais remetendo aos Power Rangers Olha a cabeça exata Aqui do Jason Olha só Range vermelha Olha só essa aqui Que remete muito A da Ranger amarela Mesmo Isso aqui não é oficial Dos Power Rangers não Eles se aproveitaram Do sucesso dos Power Rangers Então eles lançaram isso Como Power Forces Isso né Porque quando a criança Compra Power Rangers Não memorizava muito Aquele nome Chegava lá Olhava Power Forces Seis bonecos Com as mesmas cores dos Power Rangers E acabavam comprando Ou quando não encontravam Como Power Forces Encontravam como Mighty Rangers né Que os Power Rangers A primeira temporada O nome todo era Mighty Moth Power Rangers Olha a malandragem Mighty Rangers Como eu falei As cabeças variam né Eu tenho aqui um do verde Com a cabeça Da Ranger amarela Hehehe Então eu tô com dois verdes E nenhum É com a cabeça Da Cobra Naja Que foi o que meu irmão teve Que pra mim É até mais nostálgico Mais até do que O preto que eu tive Que a cabeça Era mais arredondadinha A cabeça do preto Que eu tive Não era nenhuma dessas cabeças Que era a outra Essa marca Eles também lançaram Coleções aí Malandramente Queiram se aproveitar De Star Wars Eles mudam um pouquinho O nome Deixa logo parecida O que tem a ver com Comandos em ação Galera O estilo O tamanho né O boneco Menino né E as articulações ó Os pontos de articulação São muito parecidos O plástico Olha aqui o estilo Do mecanismo aqui da perna Puro comandos em ação Então é uma marca Então é uma marca safada né Você aproveitou Do estilo Dos bonecos do Comandos em ação Só que colocou Power Rangers Mas ficou maneiro galera O negócio é de qualidade Não é pirata É uma marca mesmo Registrada e tudo Só que eles se aproveitam Das brechas da lei né Porque se muda um pouquinho O nome Mudam os traços Aí você É Consegue Burlar O Ranger Vermelho aqui Não é Jason Ele é Otto O verde Ele é Frank Preto É Rick O azul galera Ele se chama Charlie Amarelo na verdade Não é amarelo né Ele é um homem Ele se chama Abby E a única que realmente É a mulher No nome Da personagem É Sandy Aí a Sandy A rosa né Só que no caso Aquela A gente não Fizeram a coloração Muito boa Porque olha Ela tem Quase a mesma cor Do vermelho Se botar do lado Um pouquinho mais puxada Pro rosa Mas ela é a rosa galera É isso mesmo Olha só pessoal Arrumei eles aqui Com as armas Como ficou bonito Essas armas deles também variam Essas roxinhas aqui E essas amarelinhas não Cada um teria um Só que não tem todas De todos eles não Olha só galera Essa arma deles É bem interessante Tem um apoio aqui Para botar no ombro Nem todos tem Tem um aqui Que não tem Não é porque Está quebrado Realmente não tem Dá para ver Não tem Aqui Tem esse ganchinho em cima Que eu creio que seja Para guardar Um segundo Uma segunda munição Reserva né E para atirar Ela atira com bastante pressão É só apertar aqui Para baixo Não é para frente Para baixo Lá vai Essa coleção Essa coleção aqui Como eu falei As cabeças variam Mas esse lote Que eu formei aqui Com os seis São todos Que eu dei a sorte De estarem com as cabeças Correspondentes né Os Power Rangers Se vocês olharem Os moldes São os que lembram muito Os Power Rangers ó Não tem molde Trocado né Ó O vermelho É o vermelho Né Ó O do verde É o do Tommy Podem ver que é Lembra muito o Tommy mesmo E esse aqui O da Ranger Amarela O que vocês acharam Dessa coleção Muito rara E muito louca Comenta aí Dá o like Se inscreve no canal E Se você for rápido E tiver interesse em bonecos Raros assim Interessantes Você vai poder Comprar essa coleção Na lojinha Do Noventista Que o link Tá na descrição Qualquer item lá da loja Desconto de 10% No Pix Ou também Podendo parcelar Pelo Mercado Shops Aí você me pede O link Eu vou gerar pra você Um link Do mesmo produto Que tá no Mercado Livre Só que com 10% De desconto Pelo Mercado Shops Então galera Valeu E até O próximo vídeo Fui Entra no link Entra no link Na descrição E aí você vai na parte da pesquisa Marque somente em um noventista E pesquise pelo que você quer O que você quer É? Well, just to meet you Outro Tô Eu tô 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 Tô